O que é a trovação e todo o povo buscado a solução E procura que toda paz e do problema Queremos caminhar ao caio, vamos ver a vida E a vida se resolve em aparência E a humanidade perdeu a consciência E a vida se resolve em aparência E a humanidade perdeu a consciência E a vida se resolve em aparência Transcrição e Legendas por Quintena Coelho